A nossa princesa completa 103 anos de emancipação política. E ao longo de toda essa história, superou tantos desafios e dificuldades, conseguindo se reerguer e ficar bem melhor para o seu povo e para seus visitantes. Essa é Pedreiras, uma cidade que mantém a força do trabalho, berço da cultura e de tantas tradições que a fazem ser a melhor do Maranhão. Aqui estamos contribuindo com a nossa parte, em benefício da nossa gente que segue firme, reconstruindo a cada dia conosco uma história que no futuro será sempre presente. Parabéns Pedreiras, 103 anos reconstruindo uma nova história. Parabéns Pedreiras